Jeans é na Havan. Aproveite as ofertas incríveis do setor de moda. Calça jeans feminina ou masculina de R$ 89,90 por R$ 59,99. Todo o setor de moda em 10 vezes sem entrada e sem juros. E ainda a promoção Setembro da Sorte. Concorra a um caminhão de prêmios Havan. Havan, a loja da moda.